Moradores do bairro rural do Calaboca, em São João del Rey, relatam frequentemente falta de energia elétrica no local e isso tem gerado diversos transtornos. Além de nós todos pagarmos um preço exorbitante de SEMIG, na nossa casa aqui, exclusivamente, tem dois doentes e um usa oxigênio. Aí a gente fica aflito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. No caso dos meus tios, eles têm mais idade, ficam sem luz, podem machucar, podem cair, então a gente fica muito preocupado. A SEMIG tem caído muito. Nunca teve tão ruim como está agora. A professora Eliette Aparecida de Oliveira destacou que a condição de saúde dos familiares que moram no bairro é crítica e que alguns necessitam de aparelhos médicos ligados à rede elétrica. São dois tios, o tio Geraldo, que tem 80 anos, e a tia Azinha, que tem 91. Eles precisam diretamente de luz, sem parar. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da SEMIG, que explicou que quando há pessoas que necessitam de aparelhos ligados à rede elétrica, existe uma preferência na fila de espera para manutenção e averiguação da eletricidade. Também que os moradores necessitam entrar em contato com a instituição para avaliar o caso.